Olá, Deus abençoe. Oi, tudo bem? Que você tenha uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Você sabe que às quartas e quintas-feiras nós estamos no nosso projeto Casa Firme, a partir das sete da manhã de quarta-feira e temos os cultos na madrugada de quinta, meia-noite, três da manhã e às sete também, com o culto do homem forte. Então, convido você a estar no templo, convido você a assistir, a enviar para as pessoas que você sabe que precisa, cada um de nós precisa, porque nós precisamos trabalhar cada área da nossa vida. É servir, é a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida financeira, nossa casa, nossos filhos, nosso casamento. Então, tudo precisa estar firme para que Deus possa estabelecer na nossa vida uma casa forte, uma casa firme em nome de Jesus. Então, participe desses trabalhos abençoados e sábado nós temos o nosso culto jovem. Então, estejam nos nossos templos, os templos do Ministério da Bíspia, estejam inscritos nos canais do Ministério da Bispo e participe dos trabalhos. Esteja no templo se você pode e se você não pode, acompanhe e envie para outras pessoas, porque é muito importante você evangelizar também dessa maneira. Então, ajude de todas as maneiras que a palavra chegue a mais pessoas, ok? Eu quero ler para você aqui a nossa mensagem, que está em Mateus 6, 14 e 15. Diz assim, ó. Olha que interessante, se eu não perdoo meu irmão, se eu mantenho, cultivo barreiras com as pessoas, necessariamente eu vou ter barreiras com Deus, necessariamente a minha vida também não vai fluir, porque se eu tenho barreiras com meu irmão, eu vou ter barreiras com Deus, porque Deus não pode operar num coração que está dividido, está amargurado, está rancoroso. Não pode, aí tem coisa que não condiz, as trevas não condizem com a luz. Quando chega a luz, as trevas têm que se dissipar. Então, como é que Deus vai habitar na minha vida? Como é que eu digo que Deus habita na minha vida, se eu continuo deixando no meu coração, na minha vida, sentimentos, coisas do passado, rancores, emoções, vitimismo, emocionalismo? Então, não dá. Não dá. Então, quebre as barreiras. Se você não perdoa as pessoas, também Deus não vai te perdoar. Olha aí. A palavra está falando isso. Se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial perdoará vocês. Mas se não perdoarem, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Está muito claro, né? Então, fique ciente. Se você não perdoa o seu irmão, Deus também não vai te perdoar. É forte isso, né? Pois então, é para nos constranger, para nos forçar a parar de ser almático, a parar de viver por emoções e viver pela fé, viver pelo que nós sabemos. Nós não fazemos o que nós temos vontade, nós fazemos o que nós sabemos que é o certo. Então, enquanto você continuar vivendo uma vida que você faz o que está com vontade, você não vai chegar longe. Porque se você não está com vontade de pedir perdão, se você não está com vontade de perdoar, se você não está com vontade de quebrar barreiras, então, você não quebra. Mas também a sua vida fica amarrada. Porque a palavra está nos dizendo. Então, se posicione. Coloque-se na posição que Deus espera de você, de uma pessoa viva, de uma pessoa que pratica uma fé de atitudes. De uma pessoa que está lá no passado, morta, abatida, chateada. Não, o povo de Deus é um povo firme, focado. Não está olhando, o que o outro vai pensar, o outro que fez isso comigo. Não, a minha preocupação é como Deus está me vendo. A minha preocupação não é, o que o fulano vai pensar, vai achar, vai dizer. Não, o que Deus está pensando de mim. Preocupe-se com o que Deus está pensando em você. Quebre as barreiras, faça a sua parte. Não vive uma vida assim, carregando as pessoas, vivendo de passado. Mas se liberta, seja uma pessoa livre. Em nome de Jesus. E Deus vai te abençoar, como nós acabamos de ler. Ok? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença. E nós te agradecemos mais uma vez, meu Deus, por essa bênção, essa vitória, essas conquistas. O Senhor nos abençoa todos os dias, meu Deus, de estarmos na sua casa, na sua presença. De podermos falar, meu Pai, e aprender dia após dia. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor venha despertar cada pessoa que está nos assistindo, meu Deus. Cada pai, mãe, esposa, marido, meu Deus. Cada pessoa, meu Deus, que quebre as barreiras. Que não venham, meu Deus, mais a ter a sua vida amarrada, estagnada, bloqueada, meu Deus. Simplesmente por coisas irrelevantes, coisas pequenas, banais. Coisas que não vão nos acrescentar nada de novo, meu Deus. Nada de bom. Então abençoa o nosso povo, meu Deus. Eu te peço. Coloca anjos ao redor de cada casa, família, meu Deus, de cada filho, protegendo, meu Deus, protegendo as mentes, os corações, para que temos aqui pessoas fortes, determinadas, vitoriosas em todas as áreas da vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus que você tenha um dia abençoado, feliz, cheio de realizações, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Amém.